Bom dia, bom dia! A U-House já está de portas abertas para acolher nossos alunos em mais um ano que se inicia. Preparamos a casa, organizamos os espaços, continuamos respeitando os protocolos de biossegurança para o momento em que vivemos. A U-House já está de portas abertas para o momento em que vivemos. Olá, Helena! Bom dia! Olá, Helena! Sabemos que para aprender uma segunda língua é necessário tempo de exposição e diferentes oportunidades reais para utilizá-la e agir na prática. Bem, certamente tem que ajudar o seu mentor. Na U-House, nossos alunos aprendem por meio de vivências, experimentações e explorações em um ambiente de acolhimento e respeito à diversidade. O contato com a segunda língua acontece de forma natural em nossa rotina, nas diferentes situações cotidianas, propostas de atividades e nos diferentes momentos em que os alunos estão conosco. Tudo isso de forma espontânea e contextualizada, tornando a aprendizagem prazerosa e significativa. Estamos muito felizes em recebê-los para mais um ano em nossa casa. Será uma jornada recheada de histórias, vivências, afeto e, claro, muita diversão. Tchau, tchau! U-House. Inglês para a vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!